Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade da noite. Agradecer a plateia, que está aqui presente, em nome do Matheus. Queria agradecer, dar os parabéns, presidente, à Secretaria de Habitação, ao Alindinho, ao Fernandão. O Fernando teve várias dúvidas hoje. Foi muito prestativo, liguei para ele, vou tirar algumas dúvidas que as pessoas perguntavam, e ele foi pronto e rápido. Como o Tambuzinho disse, quando a Secretaria funciona, a gente tem que falar bem, não é, Tambu? Então, realmente, esse trabalho de eficiência hoje, eu podia esquecer e realmente dar os parabéns ao Alindinho e ao Fernando. Agradecer à Guarda Civil, desde ontem a Guarda fez a segurança do local, a Guarda Civil, como o Flávio disse, não tinha necessidade de ter ido à noite, foi avisado, foi informado. A própria Guarda Civil passou pelo local, avisou também. Algumas pessoas foram embora, entenderam, algumas preferiram ficar. Aí, de manhã, graças a Deus, foi tudo bem, correu bem. Meia-noite, a Guarda fez a segurança pelo local também. E foi feito com sucesso a primeira parte. Amanhã tem mais, amanhã acredito que vai ser mais tranquilo, até porque a própria sociedade viu que hoje não tinha necessidade de todo mundo na mesma hora, no mesmo tempo. Mas, enfim, graças a Deus foi tudo bem. Agradecer à Defesa Civil, Júlio, estive falando com o Júlio essa semana, a Raizem está apresentando um novo projeto da barreira da Lipoldina. Viu, presidente? Tanto que a gente cobrou aí, o pessoal fez um novo projeto, ele vai marcar com a gente, para a gente junto analisar, que já está quase finalizado já o projeto, e eles acreditam que até no final de novembro finalize as obras, que a gente tenha um impacto menor nas enchentes esse ano. A gente está trabalhando com a Defesa Civil, estou acompanhando também. Flávio Marturano fazendo todos os dias o monitoramento da estiagem e acompanhando junto com a Karina, a Guarda Civil apoiando. Também, presidente, queria falar aqui sobre o Conselho Tutelar. Eu tive uma ocorrência essa semana, que eu acompanhei de um menor de 12 anos, que, por excesso de uso de entorpecente, veio de várias convulsões, o menor quase entrou em óbito, mas, graças à eficiência do trabalho do Conselho Tutelar, liderado pela NID, foi rápido. O Sr. Francisco, na Santa Casa, também fiz contato com ele. O Sr. Francisco foi muito pronto, conseguiu falar com os médicos, o atendimento foi rápido até então. Esse menor voltou para a Santa Casa e o Conselho Tutelar, monitorando ele, conseguiu internar novamente. Acredito que amanhã a gente, junto com o CAPES, consiga a internação desse menor. Quando a gente fala de drogas, nos preocupa, até porque a menina tem 12 anos, bastante pessoas em Gabari, principalmente o público jovem, vem conhecendo e usando muito o uso de entorpecente. A gente precisa focar, já existe o trabalho do ProMadre, da Guarda Civil, existe do ProERD, mas nós precisamos focar e cobrar mais o nosso executivo também, que busque alternativas, que a gente consiga fazer com que esses jovens ocupem o seu tempo, não só na escola, mas fora também. Eu vejo hoje na Escola Parcarreta, onde eu sou professor, eu vejo que os alunos, a adrenalina, os hormônios dos jovens, estão tudo um batendo no outro. Então, a gente precisa entender que nós também tivemos essa idade e a gente precisa olhar com carinho essas crianças. Porque o crime, ele criou uma sociedade, ele olha, ele resgata esses menores para trabalhar para eles, ou até mesmo em um troco de outras ofertas. Então, nós temos que, nós governamos, temos que prestar atenção e cobrar do executivo que a gente busque alternativas que consigam focar uma ocupação para esses menores, trazendo alternativas de cursos, até mesmo promovendo mais na área da cultura, de esporte, alternativas que a gente resgate esses menores do município, que estão muito vulneráveis às drogas. Queria chamar a atenção aqui também em relação à avenida que liga a Memissoso ou Dávila. Essa avenida já está por diversas vezes tendo problema em relação ao trânsito. Não tem acostamento nenhum. Moradores do bairro São José, Engenho, Velho e Dávila, a quantidade é grande, presidente. Novamente, a guarda atendeu uma ocorrência essa semana lá, no princípio quase, teve um atropelamento, teve um acidente de moto, onde machucou bastante o motociclista. Então, nós temos que focar aí nesses lugares que necessitam, como a INP Rio de Camargo também, o Tambuzinho, onde o Tambuzinho mora ali, as pessoas cobram, ele cobra, acho que todos os vereadores aqui também. Então, nós temos que focar novamente, está voltando a hora de verão, a quantidade de fluxo de veículo aumenta, motocicleta também. Então, isso aí gera um desconforto, e até mesmo a gente está falando de integridade física e vida. Dentro de moto, de carro, atropelamento são fatais. Então, nós temos que focar, pedir para o Executivo, que busca alternativas também nessa avenida próxima, o Dávila e o M. Sousa. As pessoas ali usam muito aquele acesso e não tem nem sequer um aconselhamento. Nós não podemos esquecer. Às vezes, a gente cobre, passa o tempo e a gente esquece. Então, tem que focar. Diversos vereadores já fizeram requerimentos, indicações. A gente tem que cobrar mais da Jusceli, a sinalização também do Robertinho, que melhore esses locais. Esses locais são onde o menos favorecido precisa. Acho que a maioria tem carro, bastante pessoas têm veículo, mas o pobre, o menos favorecido, ele ainda a pé ainda. Então, ele precisa de melhorias naquela via ali. até mesmo ou ele usa o transporte coletivo, que os horários também precisam melhorar em Cabavaria, ponto de ônibus não tem. No bairro de Genvelho, eu presenciei ontem pessoas, moradores tomando chuva o dia todo ali nos pontos, porque não tem ponto de ônibus. Então, nós precisamos focar e cobrar. Mais uma vez, lembro, quem precisa é o menos favorecido. O rico não anda de transporte coletivo, transporte público. Quem anda é pobre. Então, nós precisamos focar. O menos favorecido hoje, não só em Cabavaria, mas no Brasil, ele ainda não tem aquela dignidade dos governantes. Nós precisamos arrumar isso aí e cobrar, viu, presidente? Cobrar mais a empresa de ônibus, tanto a empresa de ônibus como o executivo. Também queria deixar de dar os parabéns ao Eliseu Serrano, pela ideia, mas os servidores públicos de Cabavaria são pessoas que realmente merecem esse reconhecimento. Vale se alentar que a maior empresa de Cabavaria é a prefeitura, né, Eliseu? A empresa que mais tem funcionário. Então, realmente, eu tenho a honra aqui em nome do meu pai, um dos funcionários mais velhos cheiros da prefeitura. Meu pai entrou em 75, saiu em 79 e voltou em 84, Eliseu. Então, é um dos mais velhos. Eu tenho o voltinho com a Apóstola também, que, se não me engano, tem 42 anos de servidor também. Essas pessoas, não só eles, mas todos, merecem essa gratidão composta por você. parabéns pela iniciativa aí. Também queria, rapidinho, presidente, o pessoal da Rota do Sol para muito no Bar do Jarbas, ali, dona Ilka, as pessoas estão buscando mais alternativas em Cabavaria, estão querendo abrir novos caminhos. Isso é importante, não é, Flávio? Flávio que já passou na Secretaria de Cultura. Isso é importante para nós que essa Rota do Sol seja melhorada, eles querem ampliar. Vale se alentar que começa em Santana do Parnaíba, são pessoas, juízes, médicos, são pessoas aí de formação qualificada que venham conhecer o nosso município através desse turismo. A gente precisa melhorar mais. Tem cidade que recebe verbas aí relacionadas ao turismo, não é, Flávio? Como acho que a cidade de Salto, que é próxima aqui, uma verba significativa. Então, nós precisamos aproveitar e explorar mais esse tópico. o senhor permite uma parte? Lógico. É muito pertinente a sua lembrança, Gamaliel, porque o caminho do sol foi instituído pelo Zé Palma e foi exatamente quando eu era secretário da Cultura na cidade. E Capivari é a única cidade do circuito que eles, os caminhantes, eles passam, os peregrinos, passam dentro da cidade. Então, a parte que eles precisam de farmácia, de supermercado, de banco, toda essa parte de logística e infraestrutura é feita em Capivari. É a única cidade e praticamente ela fica no meio do caminho. Então, eles utilizam bastante, eles ficam na fazenda da Cristina Pacheco e depois eles passam pela cidade. Muito boa lembrança. É verdade mesmo, Flávio. Foi bem colocado, foi na época do Flávio como secretário, realmente mobiliza e traz não só a divulgação do nosso município, mas sim uma economia, gera um aquecimento na economia. Maravilha, gente. Presidente, o que tinha que falar essa noite é isso? Uma palavrinha só para complementar, Amaliel? Pois não, Ju. Eu ia falar na minha fala, eu acabei me esquecendo, eu só queria cumprimentar aqui a secretária Marília, que está em São Paulo hoje, num evento, na Sala São Paulo, recebendo o prêmio de educação, nota 10. tem problemas, tem problemas, sempre vai ter problemas, mas nós temos que estar aqui destacando sempre aquilo de melhor. Então, parabéns à secretária Marília, que está recebendo este prêmio neste momento em São Paulo, na Sala São Paulo. com certeza. Marília vem fazendo um excelente trabalho, presidente, não podemos esquecer, bem lembrado pela vereadora Gil, onde eu conheço Marília da época de Prezinho no dia em Velho. Ela deu aula em 86 para mim, no Prezinho, Flávio. Ela irrita forte. Eu já era competente como professor e como diretor não está sendo diferente. Parabéns pela colocação. Obrigado.